Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Monster Hunter World Beta. Agora vamos preparar aqui nossos equipamentos e eu vou testar a Insect Glaive. Eu já tenho aqui um setup que eu gosto de deixar para o off-line, para o Palico. Eu já vou deixar com essa armadura que eu acho muito bacana. Vamos lá, vamos partir aqui para a nossa quest. Eu peguei aqui, galera, uma quest para a gente caçar um Great Jagras, né? Só que eu vou encontrar aí um novo monstro aí na tela, né? Eu já andei jogando um pouco aqui já. De Insect Glaive aí acho que é a primeira vez que eu estou jogando. Então eu gosto de fazer essas primeiras impressões da arma aí, né? De um Hunter aí que já jogou o Monster Hunter 4 Ultimate, né? Bastante. Então vamos lá. Ei, você está pronto para se machucar naquela quest? Eu só entrei na quest mesmo para ver como eu encontro o monstro. Já descobri o caminho ali, então eu já vou direto para ele, né? Lembrando que é meio aleatório. Eu já gravei aqui umas duas vezes e ele não tinha aparecido, né? Então vamos ver se dessa vez ele aparece aí. Se vocês estão vendo o vídeo aí, provavelmente ele vai aparecer, né? Porque foi o vídeo que eu resolvi gravar, né? Quando ele não aparece, eu simplesmente cancelo, né? Porque não vale a pena eu ficar simplesmente procurando o monstro aí à toa, né? A Insect Glaive, ela parece que está muito boa aí, galera. Tem alguns movimentos dela que eu não consegui fazer, né? Eu treinei um pouquinho só ali no training mesmo com ela. Eu não coloquei ela em prática, né? Eu nem fiz todos os combos aí que tem para fazer, né? Opa, pegou ela a queda. Vamos lá, o monstro vai estar aqui perto. Vamos ver se ele está por aqui, galera. Opa! Está perto até demais. Tá aí, galera, vamos tirar ela aqui. Vamos começar... Ai, caramba, olha eu confundindo os botões, né? Beleza. Está muito boa ela, né? Só preciso pegar... Me acostumar com os comandos. Peguei o principal, que é o vermelho. Peguei o laranja agora. O branco, acho que eu pego ali da asa, né? E da pata também, né? Não, não, não peguei não. Eu pensei que era o branco. Vamos lá, vamos bater aqui no Poké Poké, né? O monstro aí é muito bacana, galera, mas que, sinceramente, eu achava que ele era maior. Nossa, já saiu fora? Eu achava que ele era bem maior quando eu via aí os vídeos da Beta, né? Até porque a gente via uma imagem que era mais focada nele, né? Olha, pegamos três buffs já. Pera aí. É, estou tendo golpe errado aqui. Enquanto isso, a moça do tutorial está falando ali, né? Skid dele, você não vai querer tomar golpe aqui na cara, né? Bom, é meio óbvio isso, né? Mas tudo bem. Pera aí. Eu já gravei um vídeo, galera, né? Sobre o Monster Hunter. Provavelmente eu vou postar ou depois desse aqui, ou antes, né? Não tenho certeza. É o Cassano Ratalos aí de Charge Blade. Ou já... Está muito fácil de montar aqui, né? Dependendo do monstro, né? Tem monstros aí como... Nossa, ele ficou preso ali. Aí, galera, deixa eu só mostrar para vocês. Olha lá, ó. Um monte de... Pálicos ali. Um monte de Feline, na verdade, né? E o Feline aqui, ele está um pouco diferente do Pálico mesmo, né? Pelo menos esses aqui são... Gatos selvagens aí da floresta. Ah, já perdi já o Buffing. Olha a diferença. É muito mais lindo. Peguei o laranja. Vou pegar o... Deixa eu passar, deixa eu passar pela presença. Aí. Vamos lá. Continuar aqui na sequência. Nossa, esse Puke-Puke, ele... Está me parecendo muito fraco, galera. Eu não cheguei a caçar ele ainda, né? Eu só... Descobri o lugar ali onde ele fica. Ele está me lembrando bastante o Gipserous, né? Acho que por causa do tamanho também, né? E pelo estilo dele. Pelo jeito dele, ele está me lembrando bastante o Gipserous aí. Nossa, está apanhando demais esse Puke-Puke. A linguada dele, ó. Isso daí não parece nada perigoso. Ele deu um Theo ali muito grande, né? Do que ia fazer. Ele falou, vou fazer um golpe. E saiu ali, né? Peraí. Desafiar a minha lâmina. Opa. Ah, errou. Beleza. Vamos lá. Continuar caçando aqui. Puke-Puke. Está aí um monstro que... Está mais fácil do que eu esperava pela primeira aparição. Opa, peraí. Já tomei um Poison. Vamos ver se... Olha lá. A moça do tutorial falou assim. Você está envenenado, né? Use um antídoto o quanto antes. O que ele está fazendo? Ele está dando uma zinguada lá longe. Meu, eu estou a 100 metros de todo. 50 metros de distância. Opa. Agora ficou um pouco mais perigoso. Peraí. Vamos lá. Ah. Peraí, galera. Vou voltar aqui. Aí, ó. Dei sorte agora. Já encontrei o bichinho ali que rila bem no meio do mapa. Acho que caiu um Remobra aqui. É tipo um Remobra, né? É parecido com o Remobra, pelo menos, né? Nossa, ele está apanhando demais. Por quê? Por quê? Parece que a cara dele ali alterou ali. Opa, já está mancando? Já está mancando. Nossa, é um monstro realmente muito fraco, galera. Nossa Senhora. Pensei que era um monstro... Bom, vamos ver, né? Vamos ver aqui. Me pareceu que já estava mancando. Minsect Glaive em todo jogo que tem ela, ela é bem OP também, né? Esse aqui eu gostei bastante de fazer, ó. Tem um golpe que dá para fazer aí que eu não descobri como é que faz ainda, né? Porque o Hunter, ele pula, ele dá uns golpes e ele vai ficando em câmera lenta no alto. Estou pegando umas tracks aqui, galera. Eu não sei se é do Poké Poké. Se bem que o Poké Poké, ó, eu consigo ver ele no mapa ali, ó. Eu ainda não descobri como é que eu faço... Opa, peraí, estou indo para o lugar errado. Eu ainda não descobri como é que eu ativo aí as Scout Flies, né? Elas estão seguindo eu só para os itens ali, né? Mas tem como você ativar as Scout Flies aí para seguir o monstro, né? Como é uma quest de eu caçar o Jagras, provavelmente elas devem estar focadas no Jagras. Opa, olha ele aqui, ó. Ok, ok. Vamos lá. Vamos lá, vamos finalizar ele, galera. É, ele foi comer, então realmente ele está fraco. Nossa, mas está muito bonita a animação da Insect Glaive, né? Opa. Vamos lá, vamos bater aqui. Já perdi ali o buff vermelho. O bicho está bravo agora. Aí. Eu tenho um hit. Nossa, derrubei aí. Eu perdi a afiação. Como isso cegou nas costas do bicho? Eu acho que eu vi só estourando nas costas dele. Aí é uma coisa diferente, né, galera? Vamos afiar aqui. Espera aí. Nossa, bem na hora que ele virou a cara certinho. Vamos pegar o branco aqui. Vamos aproveitar que a asa dele está bem à mostra. Os comandos estão diferentes, né, galera? É claro que agora você usa R1, R2, L1, L2, né? Para fazer algumas coisas. E isso dificultou um pouco aí no começo. Eu estou pegando as manhas aqui já, né? Opa. Tá aí, acho que já caçamos já o Kukukukukai. É, galera. Esse monstro aí não é tão assustador quanto me pareceu na demo, né? Eu vou fazer o seguinte. Deixa ele ali. Já que a quest foi muito rápida, vamos dar uma volta no mapa aí, galera. Vamos ver se a gente acha o Great Jagras, né? Você vê uma coisa... Na verdade, eu vou lá para baixo. Vamos voar aqui direto? Porque eu sei que o Great Jagras, ele fica muito na região ali embaixo, né? Não sei se ele vai ali para a área que a gente estava, lá em cima, lá. Opa. Tô perdido aqui, ó. Eu saindo pelo lugar errado. Espera aí. Olha, mas dá uma vontade de ir no lugar que você não pode, né? No mapa, ó. Parece que é um lugar que dá para ir ali, né? Provavelmente dê ali. Quem sabe você tiver um free roam aí, né? Que seria você sair aí rondando no mapa, né, galera? Se tiver esse modo aí vai ser muito bacana. Lembrando que eles falaram que os mapas do Monster Hunter World, eles são interligados, né? Então provavelmente áreas que a gente não pode ir quando a gente está em uma quest, né? Que a gente está em uma área fechada. Fechada entre aspas, né? Quando a gente está em uma área grandona, né? Fechada. Talvez a gente possa ir, se tiver ali o modo free roam, né? Espera aí. Eu estou procurando aqui, na verdade, algumas dicas. O que é isso? Essa aqui eu acho que é Dung, né? Não. Vitality Headpit. Pegamos aqui mais umas coisas aqui do mapa. Na verdade eu estou procurando dicas sobre o monstro, né? Porque se eu pegar bastante dicas, eu sei que eu aumento o level dos Scout Flies. E eles começam a seguir o monstro, né? Tem uma outra forma que eles falam também, que é você caçando o monstro, né? Os Scout Flies estão se acertando no centro do monstro. Estão no caminho para mais tracos ou tracos. Ah, beleza. Ela falou que os Scout Flies focaram aí nas pistas do monstro, né? Pera aí, aqui não dá. O mapa é tão bonito que até a área que não dá para ir a gente imagina que dá, né? É até de dia ainda, né? Lembrando que essa quest aqui, ela... Opa, acho que agora eu achei alguma coisa grande aqui, hein? É, não aumentou o nível dos Scout Flies ainda. Vou pegar aqui uma plantinha. Nossa, a plantinha tem uma interrogação. Ou de Skid, não sei o que mais, e tem um monte de interrogação ali. Vitalidade. Tá, estou rondando só essa área aqui, né? Vamos dar uma volta em... Em outro canto aqui, para ver se a gente acha alguma coisa, né? Tem uns 10 minutos aí para poder achar ele, mas... Se tratando do Great Jaguars, galera, a gente não precisa se preocupar muito com o tempo, né? Ela está explicando aí que o mapa, ele mostra onde a gente está e onde os Scout Flies estão levando a gente, né? Se no caso a gente marcar alguém com os Scout Flies. Eu ainda não consegui aumentar o nível deles aqui, não achei muita dica. Vamos para outra área, né, galera? Estou só naquela área ali, não vou ficar achando só dica em uma área só. Olha que bonito esse cenário aqui. Opa, tem alguma coisinha ali, mas deixa eu ver se ele está por aqui. Opa! Encontramos aí, ó. A nossa vítima ali está fazendo um lanchinho ali. Vamos ver se a gente consegue atrapalhar o lanchinho dele ali. Eu sei o que você tem que fazer. Nossa! Já chegamos montando no gordinho, ó. Está comendo aí. Vamos atrapalhar aqui o lanchinho dele, galera. Está ignorando, né, ó. Está indo embora, está achando... Por enquanto eu estou dando um de dano, né? Mas deixa eu pegar ali o buff vermelho que você vai ver. Espera aí. Vamos lá, vamos continuar na pressão aqui. Esse é um monstro ali, né, galera? Que ele estava mesmo... Opa, já? Essa foi rápida até. Ah, tá. Ela está falando que se a gente seguir os scout flies até a nossa... Nossa presa, né? A nossa mira. Nós conseguimos encontrar ele, né? Tipo, algo meio óbvio, né? Nossa senhora. Olha que bonito o mapa. Tá ficando de tarde, ó. Já vai ficando... Laranja, né? Fica muito bonito mesmo. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo montar nele de novo. Não, ainda não. Vamos espancar ele aqui. Aproveitar que ele comeu, ó. Ele está bem lento, bem fraco. Se bem que ele já é um monstro fraco, né? Ele é um monstro aí que o pessoal utiliza mesmo para tutorial, né? Nossa, emagreceu já. Que digestão é essa, hein? Nossa, sério. Ela falou que o monstro está muito nervoso. É claro que ele está apanhando o que não é condenado. Nossa senhora. Ele é um monstro fraco mesmo. Já montamos de novo, tá vendo? Será que a gente vai dar um perfect? Aí ele não vai nem se mexer. Opa. Derrubou, voltei. Porém, ele foi pego ali por uma armadilha da tela também, né? Vamos bater aqui. Eu quero derrubar ele. Eu estou vendo que a minha fiação está bem baixa ali, ó. Nossa, essa foi muito rápida. Não sei se a armadilha aí da tela ajuda a gente, né? Mas foi realmente muito rápida. Não caiu ainda? Mas é a primeira vez que eu vejo ele dar o especial e não cair. Aí, de novo. Agora sim. Vou pegar aqui o... Pera aí, galera. Beleza. Pegamos o vermelho. Vamos bater. Ele não é um monstro que tem muita parte aí que vai rebater, né? É um monstro bem... Então, mesmo com a fiação amarela aí, eu vou conseguir dar um dano nele e ele está fugindo. Olha, o monstro está quase terminado. As chances são que o meu inseto alcançava ele. Ele foge aí muito lento, né? É lento, mas está indo embora, ó. Nossa, eu realmente estou muito impressionado com esse jogo, galera. Eu consegui jogar a demo finalmente na beta pela segunda vez aí. Eu tenho muito pouco tempo aí, né? Porque eu não estou trabalhando muito. Mas eu estou gostando demais desse jogo. Você é louco. Está muito bom. Estou tacando aqui uns nós nele aqui para ver se ele para. Beleza. Parou. Vamos continuar na pressão. Vou nem afiar a lâmina agora. Acho que não sei se é muito necessário com o Jaguas, né? Diminuiu um pouco o dano que a gente dá ali, mas... Ainda é o suficiente para caçar ele aí tranquilamente. Opa, pera aí, pera aí. Caiu de novo. Eu acho que está perto aqui, galera, de a gente completar essa... Opa, está aí, ó. Nossa, foi uma quest mais rápida do que eu imaginava, lembrando que a gente só tem 20 minutos mesmo, né? Para caçar. Congrações! A Insect Glaive, aí eu senti que ela está muito igual aí ao Monsanto 64 Ultimate, né? Claro que eu não consegui descobrir aí como é que faz os novos golpes. Não consegui porque eu não tive muita paciência, na verdade, né? Eu fui de Insect Glaive, fiquei tipo coisa de 5 minutinhos ali no training, não vi todos os movimentos, né? Lembrando que quando a gente faz um golpe, aí a direita em cima ele mostra, né? As outras possibilidades que a gente tem. Por exemplo, se você aperta o triângulo, ele mostra aí o que você pode fazer depois de apertar o triângulo, né? Então tem um tutorial muito bacana aí, galera. Tá aí, finalizamos o Great Jaguar, o Puke Pukei, e em janeiro aí começamos a nossa série. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí dessa caçada no Monster Hunter World, e nos vemos aí na próxima caçada. Falou! Fui! 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 Fui!